Apresentando a Volkswagen Kombi, ano 2010, modelo 2011, na cor branca. Para-choque dianteiro com riscos. Porta dianteira, lado da coluna com riscos. Porta lateral, pontos com risco, amassada. Caixa de ar, lado direito, com pontos danificados. Para-choque traseiro, ponto amassado com risco. Para-choque traseiro, lado esquerdo com risco. Para-choque dianteiro, lado esquerdo com risco. Porta dianteira, lado esquerdo, pontos danificados. Olha só. Obrigado.